Oi galera, vamos terminar a nossa aula de quinta-feira com a nossa aula de artes. E nós estamos falando sobre os instrumentos, semana passada a gente falou sobre os violões, sobre os instrumentos cordofones, vocês tentaram fazer um instrumento com os potes e com os elásticos de dinheiro. E hoje a gente vai falar sobre instrumentos para inspirar. Os instrumentos são muito bons de ouvir, eles enchem os nossos ouvidos de alegria, mas muitos deles enchem os nossos bonitos de olhar. E muitos artistas fizeram também pinturas e obras artísticas de instrumentos musicais. Aqui nós temos duas obras de Pablo Picasso representando instrumentos. vocês, olhando essas duas obras, vocês conseguem interpretar que instrumento ele quis mostrar para vocês? Qual é o instrumento que está sendo representado nessas obras? E essas obras foram representadas de uma maneira realista ou mais de uma maneira abstrata? O que vocês acham? Essas duas perguntinhas que eu fiz para vocês, elas estão aqui no finalzinho da página 13. Então vocês vão responder ela aqui no livro. E aí na nossa página 14, vocês vão responder por que vocês acham que os artistas gostam de representar instrumentos musicais nas suas obras de artes? Vocês vão responder, vocês vão refletir sobre isso, vão colocar aqui. E aí vocês vão ter que criar uma obra de arte. No caderno de desenho de vocês, vocês vão fazer uma representação, uma pintura, uma composição inspirada em instrumentos musicais. Qualquer instrumento musicais que vocês queiram utilizar. E vocês podem usar no material de apoio também para ajudar vocês, dar a vocês essas imagens que nós temos lá. Vocês podem pegar esses instrumentos para ajudar. Vocês podem fazer uma mistura de colagem, de pintura com tinta, de pintura com giz, de qualquer coisa que vocês quiserem. A obra é de vocês, e a composição é de vocês. Só não esqueçam de me mandar uma fotinho depois. Um beijo para vocês, boa quinta-feira e até amanhã!